Olá, bom dia. Hoje venho dar a conhecer a nossa clínica Pilares da Saúde. A clínica Pilares da Saúde foi idealizada por mim em 2016 com o objetivo de dar resposta às várias solicitações dos nossos pacientes, que eram quais? A necessidade de uma medicina personalizada e de uma medicina preventiva. Então, em 2017, nós abrimos a clínica Pilares da Saúde com várias áreas, várias especialidades, vários tratamentos. Quais são, assim, os nossos tratamentos de marca, digamos assim. Nós fazemos ozonoterapia, nós fazemos soroterapia, nós fazemos hidrocolanoterapia e estamos aqui para vos mostrar quais é que são as grandes vantagens desses tratamentos. Além desses tratamentos base da nossa clínica, nós temos consultas. Quais consultas? Medicina preventiva, medicina estética, consulta de nutrição, consulta de ginecologia, consulta de medicina familiar. Nós temos a consulta da acupuntura e de medicina tradicional chinesa. Portanto, nós estamos aqui para dar resposta a estas solicitações que foram surgindo. Além dessas áreas, nós também fazemos análises clínicas e nós temos uma loja de venda de suplementos, precisamente, que também foi a última aquisição aqui da clínica, para dar resposta aos nossos pacientes, assim que saem da nossa consulta, onde comprar os suplementos alimentares. Estamos cá para responder às vossas solicitações.